Expectativa para a alta do valor do biodiesel. A partir de novembro deste ano, o litro do combustível deve ficar até 11% mais caro para o consumidor final. Aí você me questiona, a grande maioria dos veículos em circulação pelas cidades, como Teresina, por exemplo, utiliza gasolina e etanol. Ok, é isso mesmo, mas as rodovias são os principais meios de distribuição de produtos aqui no Brasil. Com fretes mais caros, surge uma reação em cadeia perigosa. Tudo, tudo mesmo pode ficar mais caro também no país. Tudo indica que em novembro o valor do diesel aumente 35 centavos no preço do litro. E a previsão disso acontecer é até novembro. O componente que teve o aumento foi o biodiesel, que corresponde a 11% desse combustível. Houve um leilão agora no dia 16 de outubro, e esse leilão foi sobre o biodiesel. Um leilão que é feito com os produtores de biodiesel e a ANP. Esse reflexo a partir de novembro deve acontecer porque houve um aumento significativo no produto biodiesel. Um dos prejuízos disso é o aumento de todos os outros produtos. Isso porque os caminhões são abastecidos com óleo diesel, e eles são os responsáveis por 60% do transporte dos produtos em todo o país. E tendo em vista a nossa grande maioria rodoviária, e sendo o caminhão o principal meio de transporte dos bens que nós consumimos internamente, então a elevação do preço desses combustíveis tende impactado a elevação do preço dos fretes e transportes gerais, e consequentemente dos bens que nós consumimos em nossa casa. Eu conversei com alguns motoristas que foram no posto hoje para abastecer, e contei a novidade sobre o aumento do diesel. Observar a variação de preço, em especial, e escolher em especial os postos que ficam na BR, que eles tenham uma depreciação, um valor um pouquinho melhor em relação aos demais postos que ficam nas demais localizações. É um absurdo, né? Não tem mínima condição, né? O Brasileiro apaga um pouco demais, mas o aumento de combustível... Eu acho abusivo o aumento, até porque o óleo diesel abastece não só os carros comuns, mas os veículos que transportam as mercadorias. De acordo com o Sindicato dos Postos de Combustíveis, os outros combustíveis, como o etanol e a gasolina, não vão aumentar. Isso porque o biodiesel só interfere no diesel. Somente o diesel. É um produto que é exclusivamente usado no diesel para inibir a produção de CO2, e esse CO2 ir para o meio ambiente. É a expectativa. Então, a partir de novembro de 2020, tudo deve ser careado, ficar mais caro por conta do auto. No biodiesel, lembrando, é você de casa, que realmente, na atualidade, a grande maioria dos veículos que utilizam diesel como combustível para se deslocarem, eles utilizam de combustível S10, que é um combustível mais limpo e, é claro, que também é mais caro. Então, esperamos. É claro que, em breve, nós teremos, sim, uma reação em cadeia, trazendo aumentos em outros setores que dependem do frete, de, é claro, transporte rodoviário, até chegar ao produto final, a nós, consumidores. Então, vamos lá.